Música Os debutados aprovaram em plenário a conversão em lei de duas medidas provisórias editadas pelo governo estadual. Uma delas institui em Santa Catarina o programa Recomeça SC. O objetivo é estimular a reconstrução e recuperação de empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais. O governador Carlos Moisés criou o programa Recomeça Santa Catarina justamente com o objetivo de o Estado ter um instrumento de apoio rápido, desburocratizado para aquela pequeno empresário, pequena empresa que for atingida por uma catástrofe. E nós temos muitas infelizmente aqui no nosso Estado. Esse projeto já está em vigor através da medida provisória e a prorrogação dela, transformando ela agora em projeto de lei definitivo, ela cria um instrumento que vai ser muito útil também para o futuro. No momento, esta medida provisória já apoiou 169 projetos, dos 208 que se inscreveram, principalmente nos municípios de Presidente Getúlio, Ibirama e Rio do Sul, nessa última catástrofe. Já estão com os recursos em caixa, reconstruindo os seus negócios e poder dar sequência à vida com o apoio do governo do Estado. A outra medida provisória, convertida em lei, busca transferir recursos em caráter emergencial para os municípios catarinenses atingidos pela estiagem em 2020. O projeto que entra hoje no Badesc, ele leva 10 dias para ser aprovado, para ter o seu despacho final. Portanto, é um programa que merece muito mérito e de grandes resultados para Santa Catarina. A outra medida provisória, ela cria condições, tendo em vista as questões burocráticas, para que a Secretaria da Agricultura, ela possa repassar de maneira rápida, principalmente para os agricultores que sofreram estiagem, para aqueles municípios, um auxílio emergencial no valor de 50 mil reais para cada cidade inicialmente, mas também é um instrumento que precisa ser transformado em lei, para que no futuro a Secretaria da Agricultura, o governo do Estado, possa auxiliar com maior brevidade possível os agricultores atingidos por estiagem ou por outras calamidades aqui em Santa Catarina. Então, são duas medidas provisórias importantíssimas que foram aprovadas aqui, que são dois projetos de governo que criam um instrumento na mesma direção, um para apoio às cidades e outro para apoio aos pequenos empresários e médios empresários de Santa Catarina dentro das catástrofes. Legenda Adriana Zanotto